Murilo Azevedo lançou! Porra, Murilo Azevedo! Depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir? Tá barulhando os quatro cantos da favela? É a fonte do funk, porra! Anda, de carangar na quebrada De moto sempre com as gata Cuidam muito da minha vida Mas nunca me deram nada Os pané da Red Hard As gata bi pro Ferrari O relógio é Rolex, nativa com a Lange Também Bulgari Tem que mandar papo reto Não adianta papo torto Anda mesmo é gingando e bebendo whisky pra ficar bem louco Cola com nós, vem sem medo Tá com medo, bebe leite Algo é tipo um ar em teu mulher pra caralho Os meninos é shake No olho brilha o desejo No recalcado a inveja Mas eu sei me defender Também sei atacar Não tem muito comédia Pode tentar contra a gente Que é o que não arruma nada Hoje ataquei gasolina Agora só falta atacar Fogo na inveja, ataca Pega na bala ou na faca Nunca vi você na capa Respeita meu amor Respeita meu bom Que os inveja, ataca Que os invejosos se atacam Fogo na inveja, ataca Pega na bala ou na faca Nunca vi você na capa Respeita meu bom Respeita meu bom Taca, fogo na inveja, ataca Fogo na inveja, ataca Pega na bala ou na faca Pega na bala ou na faca Nunca vi você na capa Respeita meu bom Respeita meu bom Respeita meu bom Que no mundo hoje Todo mundo é triste Vamos ser felizes Que é isso mesmo É isso mesmo É fogo na inveja